Essa aqui é a moringa, que é considerada a árvore da vida, ela é anti-inflamatória, antibiótica, ajuda a visão, previne o câncer da mama e do intestino também, ela fortalece o organismo quando você está mais cansado, está mais fraco, então ela é excelente. É uma árvore, além de ser uma planta medicinal, ela é uma árvore.